Fala, galera! Bacana! Eu estou extremamente feliz em estar apresentando a vocês hoje a ProDesign, que é um espaço onde eu adicionei diversos cursos, diversos materiais para você que é designer gráfico e quer aprimorar as suas habilidades. Então, você tem curso de Corel, de Photoshop, cartão de visita, social media, Affinity Designer, né? Então, assim, vetorização, tudo em um único lugar, cara. Você conta com um grupo de apoio, diversos recursos que são fantásticos e vocês vão ver isso agora. Caso vocês queiram fazer a inscrição grátis aí para vocês conhecerem a plataforma por dentro, conhecerem a grade do curso, eu vou deixar o link na descrição. Mas antes, preste bastante atenção na minha explicação. Bom, vamos lá. Primeiro, você tem aqui o produto, né? Que é o curso. Então, você vai clicar aqui e vai abrir uma janela para você, que é esta janela. Aqui dentro, você tem a capa e aqui abaixo, você tem as trilhas. Eu vou explicar já o que são essas trilhas. E abaixo, você tem todos os conteúdos. Aqui você tem o módulo do grupo do Telegram, onde você tem um link para você ser direcionado ao grupo. Lá você vai participar de algumas atividades, vai poder tirar dúvidas, né? Vai poder tirar dúvida comigo sempre, porque eu estou sempre por lá. Então, você deixa a sua mensagem lá e eu vou estar te respondendo. Aqui você tem também os módulos de core. Então, aqui são os cursos de core. Quando você passa o mouse, você consegue ver a quantidade de aulas em cada módulo. Esse módulo aqui, que é o módulo 1, ele contém 25 aulas. Você passa para o próximo, ele contém 28 aulas. Eu estou adicionando algumas aulas e eu vou explicar isso para vocês mais adiante, como está acontecendo isso aqui, tá? Abaixo, nós temos outros módulos, como criação de cartão de visita, vetorização, exercícios de vetorização. Aqui, vetorização realista. Nós temos curso de Photoshop, curso de Affinity Designer, curso de Social Media, materiais bônus. Vocês têm aqui módulos de desafio, vídeos adicionais e artes editáveis. Bom, vamos lá. Aqui dentro da plataforma, você também pode fazer o seguinte. Se você clicar aqui no seu perfil, você pode colocar no modo escuro, no modo dark, para não machucar a sua visão. Você tem acesso à sua conta, às suas compras. Então, fica bem fácil você acessar tudo isso. Aqui, vou explicar as trilhas. As trilhas nada mais são do que conjunto de aulas do mesmo segmento. Por exemplo, eu separei todas as aulas de ferramenta de CorelDRAW aqui dentro das trilhas. Então, você vai poder acessar essas aulas dentro dessa trilha. Assim como as guias e grades dentro da trilha guias e grades. Assim como cores, né? Você vai poder acessar as aulas aqui, tá bom? Então, eu vou adicionando mais trilhas conforme eu for organizando toda a plataforma. Inclusive, ela está passando ainda por um processo onde eu estou adicionando algumas aulas. Por quê? Porque algumas aulas foram gravadas com o Corel 2014. E agora eu estou atualizando para a versão mais recente. Só que o que acontece? Vamos lá. Vamos entrar aqui dentro do módulo para você entender. Eu não estou excluindo a aula antiga, tá? Para você entender, eu não estou excluindo a aula antiga. Quando você entra aqui na aula, por exemplo, explorando os recursos do Corel, você tem parte 1 e parte 2. O que corresponde exatamente... O que corresponde exatamente a parte 1, a versão mais antiga, e a parte 2, a versão mais recente. Então, as aulas que requer essa necessidade de mudança, eu estou gravando outra, estou adicionando junto aqui, para que ambas as pessoas que usam a versão mais antiga possam desfrutar da plataforma, assim como as pessoas que utilizam a versão mais recente, tá? Então, nenhum de vocês serão prejudicados por isso. Aqui embaixo, você pode classificar a aula, você pode marcar como concluído, para você avançar aqui no progresso. E aqui, você conta também com a opção de avançar 10 segundos e recuar 10 segundos. Aqui você tem o controle de volume. Aqui você pode colocar reprodução automática. Assim que você mudar de aula, ela já vai começar a tocar automaticamente. Aqui você tem as legendas. As legendas estão em inglês, tá? Não faz sentido eu colocar em português, uma vez que o áudio já esteja em português. Aqui você pode fazer anotações. Aqui você tem configurações como a qualidade do vídeo e a velocidade do vídeo. Se você tem dificuldade, né? Acha que eu estou falando muito rápido, você pode reduzir aqui a velocidade. E se você acha que eu estou falando muito devagar, você pode vir aqui e aumentar a velocidade, tá? E outro recurso aqui também que eu considero de suma importância é esse mini player, para você colocar ele e trabalhar com ele aqui dentro do Corel. Então, você pode colocar ele aqui dentro do Corel e acompanhando a aula e fazendo junto comigo. Isso é bem legal, né? Isso é ótimo, excelente. E aqui você pode colocar em tela cheia, tá bom? Então, estes são os recursos aqui do player. Abaixo, você tem sempre... Na realidade, a maioria das vezes, você vai ter aqui uma descrição robusta com informações da aula, para que você possa revisar também em texto. E você pode deixar um comentário aqui abaixo, tá legal? Então, vamos voltar aqui. Outro detalhe, aqui em cima, você pode avançar para a próxima aula ou voltar para a aula anterior. E aqui você pode esconder a lista. Então, caso você queira deixar apenas o player, você pode esconder a lista. Um outro detalhe é que aqui nos três pontinhos, você pode voltar ao início ou pode ir para uma comunidade. A comunidade ProDesign, que é onde eu irei colocar algumas matérias aqui dentro, sobre cor, sobre logotipo, dando várias dicas, listas de sites que você pode estar utilizando, né? Falaremos sobre diversos assuntos aqui dentro da comunidade. A comunidade ainda está em construção, mas em breve eu já irei liberar para todos vocês, tá? Então, vai estar disponível aqui em breve. Voltando aqui, você vai para o produto e aqui você vai ter acesso ao seu produto, tá? Então, essa é a plataforma. Eu creio que não esqueci de falar nada. Um outro detalhe, aqui você tem a quantidade de conteúdos, que são 413 até o momento. Aqui você tem a porcentagem, que é o seu progresso, o quanto você avançou aqui decorrente ao número de conteúdo. E você tem aqui, continuar assistindo, tá? Estou formulando também já o certificado, para que vocês possam aí estar tendo acesso a um certificado. Eu não vi o espaço ainda de colocar ele aqui dentro, mas com certeza tem o espaço de colocar. Eu irei colocar o certificado para vocês. O certificado vai incluir todos os custos que estão aqui, tá? Então, eu irei... Não fiz isso ainda porque eu acabei de criar. Então, para você concluir 413 aulas vai demorar demais ainda. E pode ficar tranquilo que tudo isso vai estar em funcionamento. E nós estamos sempre atualizando e sempre gerando novos conteúdos. Eu espero poder trazer algumas aulas falando sobre inteligência artificial, falando sobre criação de logo. Eu espero trazer diversas coisas para vocês dentro dessa plataforma. E é isso, cara. Ricardo, quanto vai sair isso para mim? Tenha certeza que é um valor que é muito acessível e que cabe no seu bolso. Vai sair em média R$25,00 por mês. Então, a assinatura é de R$250,00 ano. Então, é anual a assinatura. Você vai ter acesso por 12 meses. Mas você pode dividir esse valor em 12 de R$24,90, se eu não me engano, tá? Mas é mais ou menos isso. Não é mais do que R$25,00. Então, fique tranquilo. E aí você pode dividir em até 12 vezes. Não perca essa oportunidade. Faça parte disso. Desfrute, porque pode ser que conforme eu vá atualizando, colocando mais conteúdo, esse valor mude. Não vai mudar para os inscritos que já estão inscritos, mas sim para os que ainda vão chegar. Então, garanta aí a sua vaga. Comece a estudar. Comece a participar do grupo. E comece a poder fazer isso de uma forma mais correta, né? Seguindo um conograma. E tendo também um professor do seu lado para te orientar, para te mostrar a direção que você deve ir, tá? Quando você entrar, eu posso conversar com você e falar, olha, comece pelo CorelDRAW. Comece pelo Photoshop. Comece pelo Affinity Design. Isso vai depender muito do que você quer. Então, você vai me chamar lá no grupo. Nós vamos conversar e eu vou te orientar da melhor maneira possível, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aí gratuitamente para você folhear, analisar o conteúdo. Eu acho que vale muito a pena. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos encontramos lá no grupo.